Essa é uma semana de ansiedade para Gabriel Bortoleto. No fim de semana, em Spa-Francorchão, ele pode se sagrar o novo campeão da Fórmula 3 FIA. Para isso, ele precisa chegar ao fim das duas corridas com 40 pontos de folga sobre o segundo colocado. No momento, é o inglês, Zach Sullivan. Gabriel tem, nesse momento, 43 pontos de vantagem sobre Sullivan. Mas será que isso basta para aliviar a tensão de uma semana de uma corrida decisiva? Não a única, já que é a penúltima rodada, mas pode ser definitivamente consagradora para ele. Quem vai responder essa pergunta é exatamente o Gabriel Bortoleto. Gabriel, bem-vindo. Fala, Lito. Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui. Vamos conversar um pouquinho. Estou muito feliz. A temporada tem sido muito boa. Como o Lito disse, é uma semana que pode ser decisiva para o campeonato. E agora eu estou 43 pontos na frente. Preciso acabar essa etapa com 40 em cima do segundo colocado para ser campeão. E como é que você está se preparando? Como é que você está passando essa semana? Está dando para dormir bem? Está dando para deitar e dormir? Ou a ansiedade bate na hora? Assim, eu sou um cara que eu durmo bem tranquilo. Então, eu consigo dormir tranquilo, relaxar. Mas os meus últimos pensamentos antes de dormir são, com certeza, do campeonato, de corrida. Sempre foi assim, mas tem sido mais ultimamente, é lógico. Mas é uma sensação boa, eu diria. É uma sensação que me faz contente e é todo um trabalho duro que a gente tem feito esse ano agora, se pagando. E para o lado prático, Gabriel, como é que você está se preparando? Qual é a sua programação para essa semana? Bom, eu estou me preparando... Hoje, eu fiz bastante simulador aqui para a spa. Amanhã, eu vou para a equipe para fazer simulador lá na Trident. E depois de amanhã, eu já viajo para a spa. Mas a preparação é mais ou menos a mesma de sempre, eu diria. Não muda muito. Eu tenho tentado aproveitar ao máximo esses dias em casa. Eu vou ter acabado tendo só dois dias em casa antes da etapa de spa. Mas é relaxar, comer bem, fazer meu simulador que eu gosto. E acho que essa vai ser a minha preparação. É importante nessa fase, Gabriel, manter a rotina normal de todos os dias, como se fosse a primeira, a segunda ou a terceira etapa do campeonato? Com certeza. O ideal seria manter sempre igual, porque eu acredito que o que a gente tem feito desde o começo da temporada até agora tem funcionado muito bem. Então, não tem por que mudar. Não tem por que fazer mais nem menos. Porque se eu acabar fazendo mais do que eu já estou fazendo, talvez eu me estresse. Se eu fizer menos, eu não vou estar pronto. Então, eu vou tentar repetir o que eu tenho feito desde o começo da temporada. Eu tenho tempo para fazer o que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, 80%, 90% do meu dia eu passo no simulador, academia, fazendo o que eu sempre fiz. E agora, Gabriel, a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar te fazendo, aqui existe uma curiosidade. Você já tem planos definidos para a próxima temporada? A gente, lógico, acaba conversando com as equipes de Fórmula 2 já. Com certeza, o nosso plano é subir para a Fórmula 2. Não tem por que ser algo diferente disso se a gente acabar o campeonato do jeito que a gente está agora. A gente tem conversas, lógico, com equipes já, conversas avançadas. E acredito que, em breve, vamos ver, quando acabar esse campeonato, começar já a focar no ano que vem. E, Gabriel, essa primeira possibilidade de definição, porque depois de SPA, se der alguma coisa não muito certa, você ainda vai ter a etapa de Monza. Mas qual é o teu histórico em SPA? Bom, ano passado eu fui segundo colocado no Qualify por menos de meio décimo, se eu não me engano. Na corrida eu ganhei, na Freca, no meu segundo ano, na categoria. No meu primeiro ano também fiz uma corrida boa, positiva, largando, acho que, de P20. Não tinha sido um bom Qualify, acabei chegando em décimo ano. Mas, assim, é uma pista longa, uma pista que você precisa usar bastante a inteligência para fazer ultrapassagens. Tem muita chance, por conta do DRS e também das retas gigantescas, que eu gosto muito de andar lá, também no meu simulador. Então, vamos ver na vida real como vai ser. Espero que seja como ano passado. E, de qualquer maneira, ganhando título ou não, depois você vai correr em Monza. E, Monza, também você tem bons resultados? Ano passado eu cheguei em terceiro... Eu realmente não lembro agora no passado, mas é uma pista que, sim, eu normalmente gosto bastante de andar. É uma pista que eu me dou bem. É uma pista que é muito perto da minha casa, aqui em Milão. Fica a 30 minutos. Então, sempre que tem alguma corrida, eu vou para lá assistir. E é uma home race, lógico. Hoje em dia eu não corro no Brasil, mas, quando estou aqui na Itália, eu considero como isso. E o ambiente na equipe, Gabriel? A Trident, até bem pouco tempo, ela era uma equipe em ascensão, mas ainda era uma equipe de segunda linha. Depois ela cresceu, mas agora, com você, ela se tornou a líder. Está liderando desde a primeira rodada, equipe de melhores resultados nesse ano. Quer dizer, para eles também é um ano muito importante. Como é que está o ambiente dentro da Trident? O ambiente está ótimo, eu diria. Está todo mundo, eu acho que um pouco como eu estou nesse momento, pensando que a gente tem chances de ser campeões. Eles estão muito focados também, é lógico, no campeonato de equipes. A gente tinha, após Silverstone, conquistado o primeiro colocado de novo. E aí a gente perdeu para a Prima agora em Budapeste. Mas Spa e Monza são pistas que, normalmente, a Trident tem ótimos resultados. Então, vamos tentar pegar esse primeiro colocado de novo no campeonato de equipes. Os meus companheiros têm feito os ótimos resultados nas duas últimas etapas. E bons pontos para a equipe também. E eu acho que a equipe está pensando bastante nisso, sabe? Eu acho que eles estão até pensando mais no campeonato de times agora. É muito importante eles conseguirem esse título também. Você tem dois adversários mais próximos, não é? O Zékel Sullivan, que está a 43 pontos de você. E o outro é o Pepe Marti, que está a 44 pontos de você. Qual vai ser a tua atitude? Seguir esses dois ou ir para cima, ir para frente? Melhor defesa é o ataque? Ou vai colar atrás deles, segui-los onde eles forem? Como é que você está planejando isso? Então, eu acredito que vai ser muito parecido no que eu tenho feito nas últimas etapas, né? Não tem por que mudar, eu acho, a estratégia agora. Lógico que é usar sempre a cabeça, pontuar quando dá. Mas eu vou dar o meu melhor, assim. Se eu ver que eu tenho velocidade suficiente para passar eles... Espero conseguir largar de primeiro na feature, né? Lógico. E não precisar passar ninguém. Mas, assim, numa sprint race, numa feature mesmo, se eu estiver atrás e eu precisar passar, e eu ver que estiver muito arriscado e não tem sentido, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa para nada. O importante é eu estar somando meus pontos e fazendo o necessário para a gente continuar no que a gente está no campeonato agora. Mas é lógico, eu não vou deixar barato. Eu quero ganhar corrida. Não vou ficar só também pensando toda hora, no início do campeonato, ponto isso. Eu não fico fazendo cálculo na minha cabeça. Eu só corro com inteligência, eu acredito. Vou tentar passar quando dá, sem tomar nenhum risco. E é isso. Ser agressivo e ir para cima. Gabriel, a tua carreira agora está sendo gerenciada pela A14, que é uma associação da Alva Teresclosa com o Fernando Alonso. Mas o Pepe Marti também é gerenciado por eles. Como é que é o tratamento deles em relação a vocês dois, já que vocês dois estão embolados nessa luta pelo título? Bom, eles não influenciam em absolutamente nada em questão do título, na luta pelo título. Lógico que eles dão total apoio para os dois pilotos, eles dão exatamente as mesmas oportunidades para nós dois. Por exemplo, a gente tem um servidor de simulador aqui, no nosso simulador de casa. Nós dois estamos no mesmo servidor, com as mesmas opções de treino e tudo. Não muda nada. E assim, eu acho que vença o que fez o melhor trabalho durante o ano. Eu acredito que ele tenha feito uma boa temporada também. Eu tenho feito uma boa temporada. Espero continuar assim daqui para frente. Mas a A14 sempre tratou nós dois exatamente igual. Eu acredito que vai ser assim daqui para frente. É lógico que eu espero conseguir ser campeão esse ano e ter uma oportunidade muito boa no ano que vem. E acabando o campeonato, não acaba o trabalho. Aí já começa a trabalhar com a Fórmula 2? Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Eu sempre fui de voltar umas três vezes, quatro vezes por ano no Brasil, durante as minhas temporadas. Esse ano eu tomei uma atitude de não voltar nenhuma vez. Então eu vim em janeiro e estou aqui na Itália desde janeiro. Algumas pessoas da minha família vieram em uma corrida ou outra minha. Mas eu decidi esse ano tomar total foco em ficar aqui. Não me distrair de nenhuma maneira voltando para o Brasil. Não que seja uma distração, mas estar perto da equipe para mim foi essencial esse ano. E eu acredito que assim que a temporada acabar vai ser igualzinho. Eu vou querer trabalhar na Fórmula 2, seja lá onde eu estiver. Eu vou querer estar junto com a equipe, eu vou querer estar fazendo simulador, desenvolvendo. E até mesmo como a temporada da Fórmula 2 acaba mais para frente, em Abu Dhabi, eu vou talvez até ajudar a equipe no que eles precisarem para a etapa. Então está tudo pronto para a SPA. Quem sabe vamos ter uma festa no domingo à noite. Eu espero que sim. Tudo de bom, muita sorte. Continue com essa concentração, com esse foco. Porque, como você falou, é a receita que tem dado certo. Por que mudá-la, não? Exatamente, Lito. Vamos continuar assim e vamos para cima. Muito obrigado a todo mundo que me apoia e tem me apoiado essa temporada. Isso foi muito importante para mim. E, Lito, muito obrigado por todos os convites de participar aqui. Eu acho que isso tem dado uma visibilidade boa para o pessoal do que eu estou fazendo essa temporada e como tem sido minha rotina. Você é muito essencial também. As portas estão abertas sempre, Gabriel. Um abraço grande. Muito obrigado. E lembre disso, as portas estão sempre abertas. e aí Um abraço grande. E aí E aí